Bom dia pra você, 7 horas 30 minutos, segunda-feira 25 de março, mais uma edição do Acontece Regional já está no ar e você já sabe, né? A gente vai junto até as 8 horas da manhã com muita informação nesse início de dia. E as primeiras notícias do dia, Tony Blade traz direto de São José dos Campos. Bom dia a você, Tony. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento e tem uma notícia importante pra cidade de Jacareí. A polícia conseguiu encontrar nessa madrugada em um apartamento, digo importante porque tira de circulação, armas, drogas e também munições. Uma grande quantidade de munição, de armas, espingarda calibre 12 foi encontrada em um apartamento no centro da cidade de Jacareí. Além de drogas, balança de precisão, funcionava provavelmente ali um laboratório de refino de droga. A polícia conseguiu encontrar, a polícia militar, diga-se de passagem, importante destacar o trabalho da polícia militar, conseguiu encontrar essas drogas e munições e armas também e tirar de circulação. Na cidade de Lorena, a polícia fez a apreensão, eu ia dizer que encontrou o chupacabra, né? Que é aquele ET, né? Aquele mito, né? Que teria sido encontrado lá em Varginha. Mas é um nome dado, esse chupacabra é um nome dado a um aparelho que coleta todas as informações dos cartões magnéticos, aqueles que são utilizados, os cartões que você vai no banco, enfia o cartão, né? A máquina faz a leitura dos seus dados, você digita a sua senha e depois faz o saque. Só que quando tem o chupacabra, que é uma máquina falsa colocada em cima da máquina verdadeira, coleta todos os seus dados, inclusive com senha e tudo mais. Nós mostramos aqui e vamos mostrar hoje também no Vale Urgente. E você vai acompanhar e se serve, né? Para deixar você atento com relação a esse tipo de ação. Em Guaratinguetá, quatro homens foram presos com 75 pedras de craque, 19 pinos de cocaína, além de maconha e dinheiro proveniente da venda da droga. Na cidade de Jacareí, a ocorrência ainda está em andamento. Logo mais, nós vamos mostrar todos os detalhes no Vale Urgente, a 1h15 da tarde. Obrigada, Tony. Excelente início de semana para você. Bom, em Ubatuba, um caixa eletrônico foi explodido na madrugada de hoje em um posto de combustíveis no bairro Maranduba. Segundo a polícia militar, os homens explodiram no terminal e conseguiram levar todo o dinheiro, mas por enquanto ninguém foi preso, a ocorrência está em andamento. Bom, choveu muito nos últimos dias e o litoral norte é o local que mais sofre com essa exceção de temporais. Ao vivo, a gente tem informações não só sobre a cidade, mas sobre o trabalho da Defesa Civil com o repórter Márcio Corrêa. Márcio, muito bom dia para você. Todo mundo que assiste o Acontece Regional nesta segunda-feira, pois aí, olha, choveu de novo no fim de semana lá no litoral norte de São Paulo. São Sebastião, mais uma vez, foi castigada por essa chuva. Segundo a Defesa Civil da cidade, há, neste momento, cerca de 103 pessoas desalojadas no município de São Sebastião, que possui, também, segundo a Defesa Civil, cerca de 22 áreas de risco. Nós estamos aqui do lado do capitão Araújo Monteiro, que é o chefe da Defesa Civil Regional. Capitão, muito bom dia. São Sebastião é a cidade que mais preocupa, neste momento, as autoridades. Bom dia, Renato. Realmente, os registros que tivemos de índice para o remédio com São Sebastião, nos últimos dias, nas últimas semanas, tem levado à preocupação da Defesa Civil do município e também da Defesa Civil do Estado em proteger as pessoas e tirar, principalmente, algumas pessoas que estão em área de risco. Este fim de semana, tivemos, também, problemas. Tivemos um acúmulo de chuva e condesizamento de terra e tivemos que remover algumas famílias para tirar, assim, o risco de vida dessas famílias. Então, é uma preocupação de momento. A cidade continua em calamidade pública ou não? A cidade está em homologação, um processo de situação de emergência. Então, são processos, hoje, noteados por lei federal, que regulam o avanço do processo de situação normal para o estado de emergência ou até de calamidade pública. Ainda deve ser homologado, tanto pelo Estado quanto pela União. Agora, os problemas lá em São Sebastião se concentram mais na Costa Sul, não é? Como que está a situação da Rio Santos? Ela continua liberada, mas com o trânsito fluindo em forma de comboios? Como que está aquela região lá de Maresias, principalmente? A região ainda continua sob alerta. Nós estamos monitorando aquela região, tanto a defesa civil do município quanto a defesa civil do estado. A rodovia está liberada, mas ainda requer atenção. Nós estamos com o pessoal lá do UDR também fazendo monitoramento dos trechos ali da Rio Santos, porque ainda tem algumas possibilidades de deslizamento. Em Ubatuba, capitão, a defesa civil de lá informou em fevereiro, no finalzinho de fevereiro deste ano, que estava com uma certa dificuldade para poder fazer o seu trabalho de monitoramento, inclusive das áreas de risco na cidade, por causa de falta de equipamentos. Isso é uma realidade? Tem a ver com a mudança de gestão, já que o ano passado tivemos eleições municipais? Qual que é a situação em Ubatuba e em outros municípios também? Na verdade, com a mudança dos prefeitos em algumas regiões, nós temos naturalmente a mudança das equipes que aturam na defesa civil. Isso gera, nesse primeiro momento, às vezes um descompasso na atuação da defesa civil. Mas já está a bom passo a atuação da defesa civil no município. Lá também, além da defesa civil municipal, da cooperação com a defesa civil do estado, temos também monitoramento da defesa civil federal por intermédio do SEMADEM. Então, são emitidos alertas, no caso do acúmulo de chuva e do aumento de risco em algumas regiões, principalmente do deslizamento. Falou em alerta. Existe a possibilidade da instalação de sirenes, como ocorre lá na Serra do Rio de Janeiro, para alertar os moradores caso comece a chover forte de novo? Existe essa possibilidade. Isso é uma avaliação feita principalmente pela defesa civil do município e algumas regiões, principalmente com a atuação de moradores também, que é quem apoia também, são os voluntários que apoiam a defesa civil nos casos de emergência. E o monitoramento é constante, né? É diuturnamente, né? É constante. A defesa civil permanece com meteorologistas, a defesa civil do estado, monitorando e avaliando diariamente as regiões, principalmente aquelas com maior número de áreas de risco nos municípios. E os moradores percebendo alguma rachadura, alguma movimentação do solo, como que deve proceder? Eles podem acionar a defesa civil do município através também do telefone 199 ou até, em caso de emergência, acionar via 90 ou 93, corpo de bombeiros, a defesa civil, a polícia militar, corpo de bombeiros para atuação. Ok. Muito obrigado, capitão, pelas suas informações. Voltamos com você aí no estúdio, Lilian. Obrigada, Márcio. Bom dia. Bom, e a previsão do tempo indica instabilidade durante todo o dia de hoje. O dia já começou, né? Com chuva e deve ser assim nas próximas horas. Em algumas cidades, há previsão de temporais, em especial no litoral norte. Então, a temperatura segue amena com jeitinho de inverno, viu? As máximas chegam aos 23 graus na serra, aos 24 no vale e aos 25 no litoral. A seguir, aqui no Acontece Regional, a gente volta já, viu? Mas tem informações sobre a visita do Papa ao Brasil. O Dom Raimundo Damasceno Assis, o arcebispo de Aparecida, diz que aguarda a confirmação oficial. Já, já, a gente está de volta às 7h38.